Da vida Só um pouquinho, vou pegar gaipe, vou pegar gaipe Aqui é o viva, aqui é a si mesmo Eita lá Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cegou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Mas o tempo cegou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram E a outra música Minhas vistas se escureceram E a outra filha estrada Que tocaram no show e não chegaram nem a gravar a música Essa é a música aqui Estou parando com esta minha correria Se vale a pena Eu confesso que nem sei Pois o cansaço me aportou no meio da estrada E muito triste e aborrecido Eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi um presente que ganhei do meu senhor Durante anos eu corri por esta estrada Que está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo Siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Se tem amor eu recomendo Siga em frente que ganhei do meu senhor Estou parando com esta minha correria Se vale a pena Eu confesso que nem sei Pois o cansaço me aportou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi um presente que ganhei do meu senhor Durante anos percorri por esta estrada Que está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo Siga em frente que a recompensa você pode conseguir Durante anos eu corri por esta estrada Que está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo Siga em frente que a recompensa você pode conseguir